Bento Albuquerque também visitou comunidades ribeirinhas no Pantanal. O programa Ilumina Pantanal leva energia elétrica a comunidades da região. Um investimento de 127 milhões de reais, com capacidade de atender cerca de 3 mil famílias. Famílias de ribeirinhos e trabalhadores rurais do Pantanal, em Mato Grosso do Sul, beneficiados pelo programa Ilumina Pantanal, comemoraram a chegada da energia que trouxe melhores condições de vida e mais perspectiva de renda. A geladeira funcionando 24 horas, antes eu tinha que tocar um gerador, a gasolina, a óleo diesel, que vivia pifando, eu tenho dezenas de geradores velhos aí, era um desespero. Agora nós temos a estabilidade da energia, é aquilo que na cidade ninguém dá valor, aqui nós damos muito valor, é uma coisa importantíssima, é um resgate da nossa dignidade cidadã. O Ilumina Pantanal faz parte do programa Luz para Todos e vai atender 2.900 famílias que vivem na região. O ministro de Minas de Energia, Bento Albuquerque, foi conferir de perto os benefícios do projeto. É uma verdadeira recompensa das políticas públicas que nós às vezes elaboramos em Brasília e não temos a percepção exata dela.